Jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui mais um episódio do nosso Rumo à Glória. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino, trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês. Mais um episódio da nossa série. Nosso time principal, o time que terminou a WL14-5 e entregamos o último jogo. Está na tela, né? E a gente tem muito o que fazer hoje. Saiu no dia que não teve live domingo, que nunca tem live de domingo, né? Saiu o DME de Hero Player Pick, que a gente vai farmar o máximo possível que a gente conseguir, né? A ideia é a gente utilizar os DMEs de liga pra evitar comprar forragem no mercado, né? Mas não é tão fácil, porque a gente tem que farmar três times. O time 86, 85 e 84. Mas vamos tentar. A gente já tem algumas forragens farmadas da última vez que a gente rodou as ligas. E a gente já rodou praticamente quatro vezes aqui. Por isso que tem 19 packs pra abrir, tá? O caixa desceu. Mas aí a gente vai recuperar esse caixa com as coisas negociáveis que a gente tirar. E tudo que a gente tirar de inegociável forrar, a gente vai aplicar nos DMEs. E a gente espera que seja muito mais coisa do que se a gente tivesse simplesmente comprado essas forragens diretamente no mercado, beleza? A gente também tem gameplay pra fazer, tem o fest de primeiro dono pra grindar, tem algumas coisas pra fazer. Mas a gente vai começar aqui pelos packs mesmo, que eu vou mostrar pra vocês do YouTube apenas os melhores packs. Não deu pra mandar mensagem? Não, é de boa, não esquenta não. Olha lá, acendeu, hein? Negociável, chat. Alemão, goleiro. Boa! Olha lá, chat. Negociável, mano. Ó, bom. Então vamos vender aqui 30,750, chat. Bora. E aí, Mephi? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa! Negociável! Vamos! Olha lá, mais um 8-6, chat. Os 8-6 estão... Fala, pele, dois meses. Como participo desses grupos? Ô, valeu! É, só dá uma exclamação no Telegram, Rodrigo, que o bot vai te mandar o link pra você acessar, beleza, mano? Os 8-6, chat, estão... É 17,250 aqui. Valeu, Rodrigo, pelos dois. Tamo junto. E aí, os 8-4, agora 4,800. É, então, é pelo sussurro que vai a mensagem. Você tem que ter liberado o sussurro de quem não é teu amigo, mano. Não tá bugado, não. Tá? E... Beleza. Electro Prime de jogadores, chat. Acendeu no Electro Prime de jogadores. Pack inegociável. Ó lá, um 85. Já é uma forragenzinha que a gente vai usar no Hero. Beleza, tudo isso vai pro clube. E o Ibra vai pra lista. A gente tirou um 8-2 dupe inegociável, que é o Soria. E vamos terminar o DME daquele cara 86, que era um time 8-2 e 8-3. A gente tá usando alguns 8-2 negociáveis aqui, mas não muitos, porque acabou os inegociáveis, tá? E a gente tem muito pack pra abrir ainda. Mas vale a pena. E nós vamos pegar um 86 agora. Vamos abrir um pack. O caixa já subiu, porque... Só que a gente tem tirado de 8-3, 8-4, e os dois andadores que a gente tirou aí, mais trocas de posição, que estão vendendo negociáveis, já estão recuperando quase todo o caixa que a gente desceu, rodando essas quatro vezes da liga. Então, tudo que a gente colocar de forragem no clube, inegociável, vai ter sido literalmente de graça. Apenas ali pelo tempo que a gente trabalhou, né? Então, eu vou até aproveitar e mostrar pra vocês aqui as coisas que já venderam. Ainda tem coisa vendendo, né? Mas seis coisas que já venderam. Foi o 8-8, 8-6, 8-4, 8-3. E o que tá vendendo são as três trocas de posição. As seis trocas de posição e o treinador. Ou seja, a gente vai bater daqui a pouco de novo quase 600 mil moedas. Vamos lá continuar os packs? Ouro pequeno de jogadores raros, chat? Olha lá, informezinho, mas nem acendeu. Então, não vai ser muito bom, né? Qual o over? É, 8-2... A gente não tem ele não, né, chat? O mof? Se pedir informe num time 8-3 e tal, é até útil, né? É. A gente tirou uma dupe inegociável do troçar e vamos aproveitar pra mandar nesse DME. A gente mandou ele, que é a dupe, e teve que mandar um cara 81 inegociável de liga, porque a gente não tinha de liga off nesse over, mas o resto dos caras tudo liga off, tá? Como vocês podem ver. Tudo primeiro dono, a maioria é inegociável, tem acho que um prata negociável apenas, mas os pratinhos eles ajudaram a segurar o entrosamento do time. Então, mais uma dupe trabalhada, o farm não tá atrasado pelas cartas que a gente usou, e tem mais um packzinho pra gente abrir também nesse DME. Se eu tô abrindo o PlayPick de Hero, eu tô sim, mano. Manda pro Pelegames 9-3, a gente só tá terminando esses packs, aí eu já vou abrir o SharePlay, tá? Ele tem que tentar ficar na parte da frente da tabela, no Brasileirão. Seria um bom target, na minha opinião, tá? Ficar entre os 10, mano. Com o elenco que tem, acho que já seria uma boa. Zagueiro espanhol, chat 84, Sérgio Ramos. Nós vamos fazer o PlayPick de Hero ainda, a gente tá farmando umas forragens inegociáveis aqui. O Sérgio Ramos é dupe, com certeza é inegociável. Então, acho que a gente já faz um time do PlayPick de Hero, hein, chat? Com esse Sérgio Ramos. Tiramos uma dupe inegociável do Sérgio Ramos, e vamos mandar o primeiro time do PlayPick de Hero, que é o time 84. Full inegociável, full farmada. Isso aqui nos DMEs, nos packs inegociáveis dos DMEs, como vocês podem ver aí. Então, tá no limite também, pede 3-85. Vamos mandar, vamos guardar o Sérgio Ramos. Temos um time 85 e um time 86 pra fazer ainda. Caixa continua subindo, conforme vão vendendo as coisas, né? Ainda temos bons packs pra abrir dessas quatro rodadas de farming de liga que a gente fez, hein? Então, vai pro clube o Sérgio Ramos. E aí, capazinho? Bom dia, Deus abençoe, meu parceiro. Tamo junto. Vamos abrir esse variado premium de jogadores, que é o pack do PlayPick de Hero. não acendeu. Beleza, tudo isso aqui vai pro clube, ouro, prata e bronze. Tem 84 coisas na lista. E agora, quatro ouro prime de jogadores pra abrir, hein? Primeiro deles, acendeu, espanhol, atacante, 85. Boa. O aspas, acho que a gente não tem. Todo 85 mais tem que ser comemorado aqui, chat. Beleza, ainda veio 8-2, 8-1, show de bola. Mais um ouro prime de jogadores, chat. acendeu de novo, espanhol de novo, LE dessa vez, 85 de novo. Boa. Alba. Didi. A gente já tá lucrando pra caramba, né, nessas rodadas do farming, em cima do que o caixa desceu, né, já tá um lucro absurdo, chat. E Ansufat é inegociável. E a gente tirou duas dupes do inegociáveis da La Liga. Como os dois são da La Liga, a gente já aproveitou pra fazer mais uma vez o time da La Liga. E esse time aqui a gente faz, nunca, a gente gasta nada, a gente sempre faz com cartas que a gente tá sempre tirando, tirando infinitamente, né. Porque dá um packzinho interessante, ouro pequeno, jogadores raros, e a gente aproveita dois caras na La Liga. O caixa quase batendo 600 mil moedas, que já é mais do que tinha quando a gente começou rodar, Então acho que a gente recuperou no caixa tudo que a gente gastou nas quatro rodadas do farming. Pelos jogadores que a gente tirou negociáveis. Rubens, valeu pelos oito meses, tamo junto. Bom dia, irmão. TMJ. Bom dia, meu parceiro, tamo junto. E ouro pequeno de jogadores raros, chat, que é o pack da... Olha lá, informezinho, né? Não é andador nem nada, se for um over interessante, é um 8-3, o Ivan Nuzete. Beleza, a gente não tem ele. Tiramos nesse pack que a gente acabou de rodar aí, com as duas dupes. Já é uma forragem pra DME também. O Coquilã é negociável, e o Adama é negociável também. Bom. Tamo fazendo o Hero, tamo. Tamo fazendo pouco a pouco, fizemos um time. Ouro Prime de jogadores, chat. Acendeu o Ouro Prime de jogadores. 84. A gente não tem ele, o Bonu. Beleza? Muita duplicada, hein? E agora com as quatro dupes que a gente tirou no último pack, a gente tirou quatro trocas de posição que tá aí, pra agilizar. A gente vai ter o último pack agora da liga, que é o último Ouro Prime de jogadores, né? Mais seis coisas venderam, que são as trocas de posição, né? Elas saíram todas, menos essa aqui, que a gente listou por último. Então, caixa em 594 mil moedinhas. Show de bola. E vamos lá. O seu melhor que veio foi o Joko WC, o resto foi só aí do Hero básico. Ouro Prime de jogadores, chat. É, não é um andador, não. Tá. Veio algum andador inegociável? Acho que não, né? Vieram dois andadores negociáveis que a gente vendeu. Uh, e os 284? Acho que a gente já tem, né? Como tiramos 284 dupe inegociável, vamos fazer mais um time do Hero? Mais um time farmado, tudo inegociável, tudo dos DMS de liga, como vocês estão vendo ali, né? Porque tudo que é negociável, a gente tá vendendo. Show de bola? Aí a gente tem um Wilson e um outro cara, que é o Godfrey. A gente vai conseguir fazer uma troca de posição com um deles e o outro... É... A gente vai dar com o Excel, né? Não, na verdade, não precisa dar com o Excel agora. Agora, nós vamos ter que tirar o Capita do time e colocar o Dalô. Eu vou deixar o time assim mesmo, só pra jogar o Festa de primeiro dono. Como o Capita é comprado, né? A gente não pode jogar com ele. O restante dos jogadores é primeiro dono, inclusive o banco. Então, é esse o time que a gente vai usar. A gente vai tentar fazer sete vitórias dos doze jogos pra conseguir um pack 10, 8, 2 mais, que vai auxiliar também no nosso farming, beleza? Mais alguma coisa vendeu aqui, eu vou mostrar pra vocês. Acho que foi a troca de posição. Só esse treinador que tá um pouquinho empacado, eu não sei se ele vai vender. E vamos lá pra gameplay, então. Bom, primeiro jogo, chat. Como é que tá o time do adversário? Courtois, Totti, Marques, Maldini, Roberto Carlos e Capita. Benzema, Totti também. Nossa, o Benzema, Totti é absurdo. Ele tirou o Benzema, hein? E o Courtois, obviamente. Trabalhando aqui. Um passe. Esse último, a última cancelada ali, fake shot que eu dei, foi o que vacilou, gente. Vira lá, vamos sair um pouco da pressão dele. Girou, isso. Que bola no Cap de Vila. Vai levando, no meio. Aí vai. É isso, garoto. Boa. Boa jogada ali do Cap de Vila, hein, chat. A gente chegou bem no fundo. Ele deu assistência ali pro Cantonal. O Cantonal já guardou. Aí tomei. Aí tomei, véi. Vem. Lindo o drible. Nossa. Que paradinha de letra ali com o Mbappé, hein, chat. No estilo. Isso aí é louco. É que ele já fez a jogada bugada. Cuidado. Boa, boa. Quase que a gente conseguiu chegar com o Jairzinho pra chutar, se a gente chegasse inteiro ali. Pera. Tentei o passe ali pra dentro. Acabei parando no Roberto Carlos. Aí já era, mano. Ninguém pega o Benzema Totti na corrida. Esquece. Ele melhorou no segundo tempo. É, e a gente piorou também, né? Ele melhorou e a gente ficou muito pior. Boa, Cantona. Ah, isso. Boa jogada, hein? Jogadaça, hein? Bom combo ali do Hill to Hill com o... Como chama, chat? É... Scoop Turn. Hill to Hill mais Scoop Turn. Pra tirar a marcação, né? Cinco de finta, óbvio, né? Pra fazer desse jeito. Porque esse Scoop Turn rápido, assim, de primeiro, o cara com a de finta não faz, né? Ele faz aquele mais lento. Aí o Hill to Hill com a de finta faz, normal, né? É uma jogada boa. Esse combo funcionava até melhor em outros Fifas, viu? Linda. Agora eu passo com o X. Ele forçou de novo. Nossa, um bapê, é. Quando ele dá o elástico ali, principalmente esse elástico parado, né? Difícil de pegar ele. Bom, acho que vai se encaminhando a nossa primeira vitória, né? Mas não vou falar muito, porque... Não tá ganho até tá ganho, né, chat? Mas vamos jogar mais na cadência agora. Boa bola. Lindo o Hill to Hill. Boa, é isso aí. Acho que ele vai quitar. O Mbappé carregando, hein? Nossa. O que o Mbappé fez nesse jogo... O Mbappé fez o quê? Os quatro gols? Não, ele fez três gols e o Cantona fez o outro. Duas assistências do Pogba. GG. A gente chutou nove vezes contra uma vez dele. Bom. A gente terminou o... festa de primeiro dono. Nós vamos resgatar os packs. E aqueles dois caras da Premier League que estavam pendurados no cemitério. A gente rodou mais uma vez a liga pra fazer eles... Mandar eles de novo no time. A gente vai guardar eles dois agora. A gente vai ter mais uma rodada de packs pra abrir. E eu vou resgatar com vocês também os objetivos lá do festa de primeiro dono. Aí a gente abre todos os packs juntos, tá? Então... Vai ter um pack 10.8.2 mais. Vai ter uns packs de dupla 83 mais. Tudo que vai dar forragem pra nós. Pra gente terminar o último time do Hero e fazer outros DMS que a gente quiser também. Então... Vamos resgatar isso aqui? É... Não, acho que não vai ter tanta dupe. Vamos ver. Vamos lá. Ouro pequeno de jogadores raros do inegociável. Ah! Tiramos o primeiro do evento! Quem? Ele é bom? L'Oriente. Isso aqui é do mini-release, né, chat? Não é bom? Ele é 20 mil? Sério? Fiquei tão empolgado. Bait do Salibar. Pois é. Agora que eu reparei aqui, cara. Mas é o primeiro jogador do evento que a gente tá tirando. É... Ele é literalmente 20 mil moedas, né? 4 barra 4. Média, média. Vira PD e ATA. É... Nós vamos ficar com ele no clube e vamos torcer pro Sassuolo. Que é o time dele. 281 mais. Porque vai vir mais dupe. Olha lá o andador no 281 mais do FES de primeiro dono. Tá. 8-6. A gente tirou ele inegociável. É o bait do Lewandowski. Mas tá bom o 8-6, chat. No duplo 8-1 mais tá GG. E o Loselso, que é uma duplicada. A gente troca. Beleza. A dupe inegociável do... Araujo. Nós vamos mandar no time 83 do 1-Titi. A gente vai fazer o 1-Titi também. Porque ele upando... Eu acho que ele fica melhor que o nosso Kimpembe. E ele entra no time. E apesar dele ser francês de um time que não dá muito link. Como o nosso time tem 3 pontos por franceses por causa dos ídolos. Ele entraria com 3 de química, né? Então, vamos fazer um titi sim. Ouro pequeno de jogadores, chat. Olá! Man of the Match inegociável! Argentino! PE! Tá bom! Nós vamos vender, chat. Fontinha! O bait do de bala, sim. Mas... Ele vale alguma coisa ou ele é totalmente forragem? 14,250. Ó, aqui no Futibim tá falando 15,750, hein? Então, eu vou colocar ele a 15,750, chat. Pra vender. De, de! Por que eu tô mandando isso aqui? Não precisa? Isso aqui vai pro clube. Boa! Ah, é preço de 85. Entendi. Tá bom. É a penalidade máxima. Ô, Jandir! Obrigado pelos oito meses! Igualmente aí pra você e pra sua família, Jandir. Tamo junto. Olha um oito oito aí no duplo 83+, do Festa de Primeiro Dono. É o farm, chat. Farm de gameplay também, né? Farm não é só menu. Um oito oito e um oito cinco. GG. E agora nós vamos abrir o último pack do Festa de Primeiro Dono, que é o 1082+. Bora lá. Não sei se vai ser andador fake. Não, é um oito quatro só no 1082+, fraquíssimo. Farmamos oito dois, oito três, oito quatro. É, bastante oito dois e oito três a gente farmou aqui. Isso aqui deu um time 83, mais ou menos, esse 1082+, e o Omo é uma dupe. Já vamos aproveitar pra terminar um titi, usando a dupe do Dani Omo. Tudo isso aqui é inegociável também. A gente vai conseguir fazer esse time 85 e ainda o time 86 lá do Hero. O farm tá OP demais. Então, bem-vindo aí ao clube Samuel Umtiti. Que ele upe, que ele fique melhor que o Kimpembe, que a gente possa testá-lo. Ele não é dos mais altos, acho que ele tem um i79 ou um i80 de altura, né? Um titi. Mas não precisa ser tão alto também. Eu lembrei, e essa carta lembra um pouco a flashback dele, de qual FIFA que foi? 22 ou 21? Que tinha, acho que era 21, né, chat? Ele tem um i82 de altura? Ah, então ele não é tão mais baixo que o Kimpembe, não. Achava que ele era mais baixo. Uma cartinha interessante do Umtiti. Baixa alta, dois barra três. O Pando, né? Se ele conseguir o upgrade de mais quatro, que é bem difícil, mas dá pra sonhar, ele vai ficar um monstro, né? 92 de defesa, 92 de físico, 85 de pace. Mas um mais três ali já dá pra sonhar, né? Vamos torcer, chat. Terminamos aqui, então. Time 86, tudo inegociável. A gente tem muita carta especial mostrando pro YouTube que a gente tá acumulando também que é forragem. É tipo o Gabri Veiga, esses informes, os Player Peek, o Balogun, o Bergwiz, o Anthony. Os não informes, né? Só que a gente tá evitando utilizar porque esses caras a gente não tira em pack de novo, né? Na maioria deles. Só os informes podem tirar. Então, ó, o Binogue Itens. Então, a gente vai usar os ouros, porque os ouros a gente tem uma chance de tirar dupe inegociável, né? E vai guardando esses especiais pra quando vier um DME que, ah, usamos tudo que a gente tem do ouro e não tem mais, aí a gente usa os especiais, beleza? Mas a gente tá guardando, não vai colecionar não. Vamos usar como DME. Então tá aí, tudo farmado, tudo inegociável, muito fácil. Farmado não somente hoje, como nos últimos dias também, que a gente tem feito farming todo dia. Vamos ter mais um packzinho e vamos ter esse Player Peek 87+, de Hero pra gente abrir. Chegou a hora, então, da gente fazer a revelação do nosso Hero. Eu fiz uma enquete aqui na live e o pessoal decidiu, em sua maioria, por ter revelação. Então a gente colocou a foto do Lúcio, porque é ele que a gente quer tirar. Eu vou desligar meu monitor. E vou clicar, bora lá. R3. R1. R1. Então o primeiro dos cinco... Definitivamente não é o Lúcio, porque tem 72 de força e 32 de combatividade, chat. Definitivamente não... 63 de defesa. Pode ser bom isso? Só 8 ou 7 de condução. Não deve ser nem Copa, deve ser algum cara básico. Tipo um... Nakata da vida, né? 8 ou 6 de passe, com 9 e 2 de visão. O Kiwell... É, pode ser também. Acho que o físico tá meio baixo, né? O Kiwell não tinha um pouco mais de físico que isso? 81 de finalização, 92 de força no chute. Acho que o Nakata não chutava tão forte. 87 de pace. Hum... Pô, é o Nakata e não é o Nakata básico, não. É o Nakata da Copa. Tá, peraí. Beleza. Vamos pro próximo, então. Piorou, 70 de força e 31 de combatividade e 84 de fôlego. Deus é mais. É o Nakata básico. Deve ser. Porque tá tudo um pouco pior do que o Nakata da Copa. Olha lá. A tua escolha aí, besta. Dois Nakata, velho. Imagina se fosse um player pick duplo, né? 85 de passe, com 91 de visão e 87 de passe curta. Certeza que é uma força do chute alta. Sabia que o Nakata chutava tão forte, não, viu? Caramba. Tá, tudo bem. Dois Nakata de cinco escolhas. Vamos lá, Lúcio. O Lúcio, o que a gente tem que ver, eu acho, é 92 de físico, ou 90 de físico pra ser o Lúcio. Vamos lá. Não é o Lúcio e não tem fôlego. 9,2 de condução. É o Brolin. A gente teve o Brolin básico, né, chat? Ele era bom. O jogo utilizava ele de MD, vocês lembram? 85 de passe. 92 de finalização. É, se pá, o Brolin mesmo, né? É o Brolin da Copa ou o básico? Porra, o Brolin da Copa. Eu não sei quanto ele custa, mas ele é bom, né? Já temos uma boa escolha. Vamos lá, Lúcio. Vamos, 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 vamos. Muito pouco pra ser o Lúcio. 85 de físico. 43 de defesa. 99 de equilíbrio. 82 de passe só. 82 de passe só. Quem é esse cara? 90 de finalização. É o Smolarek? O Marvel? 9,4 de ritmo. Mais um atacante. A gente tem muito atacante no clube, né? Ele é um excelente atacante. Vai jogar no nosso time D, chat. Tão bons atacantes que tem já. Agora é a última chance, hein? Vamos lá. É, não foi o Lúcio dessa vez, chat. 48 de defesa. Não, não. Esse aqui não é bom. Não é bom. 90 de finalização. 92 de pace. Quem é? O Donovan. Certo. É, o que a gente escolhe, chat? Qual desses que é o mais caro no mercado? É o Smolarek? Tô ligando meu monitor aqui de novo. O Smolarek é o mais caro desses aqui, né? Sipai é a melhor carta mesmo, né? O duro é que, mano, é... Você tá ligado que ele não joga, né? Não tem... Nosso time, ele não fica nem no banco, né? De tanto atacante que a gente tem. Agora, o Brolin também, né? É mais um atacante. Pelo menos o Brolin é over 89, se a gente quiser usar em DME, né? Mas eu vou pegar o de maior valor, porque... Ele é God de sub? Então, o duro é que a gente tem o Álvares de sub, o Sanches, da Tote Icon. O Brolin é mais caro? O Brolin é o mais caro desses aqui? De maior valor é o Brolin? Ah, então eu vou pegar o Brolin. Porque ele é o maior over, ele é o de maior valor. Tá, então beleza. Tá escolhido o Brolin 89, então. Quanto que ele é, chat? Eu sei que ele tem 3 de perna ruim. Ele é uns 450 mil, né? Tá bom. Pô, deu bom, porque... O DME custa 300 mil. GG. Nós conseguimos aqui com a ajuda do chat, mas foi bem fácil, nem demorou. Fazer esse DME que é quase impossível de fazer sem comprar nada. Não conseguimos fazer. É tudo primeiro dono. Vai usar os caras do farming, mas os requerimentos disso aqui tornam impossível a gente usar a Liga Portuguesa e tal. Porque pede 81 de over com muitos requerimentos bem fechados. Então, isso aqui vai atrasar um pouquinho, sim, né? Alguns times do farming, mas... Tranquilo, tá? E a gente... Eu vou abrir só o Mega Pacote Raro pra gente encerrar o episódio do Rumo à Glória. E... Vai ser isso, né? Porque o resto dos packs a gente deixa pra abrir amanhã, porque ele tá em cima da hora já pra ir pro cassinão. Então... Vamos lá. Vamos abrir o Mega Pacote Raro, chat. Ou dá tempo de abrir? Não, dá tempo de abrir. Dá tempo de abrir todos os packs. Vamos abrir todos os packs logo. Vai, Jôs. Vamos abrir agora o Electro Prime de jogadores, chat? Acendeu de novo. Esse aí é inegociável. 1.84. A gente usou o Bonu, né? O DMA, então. Já pode vir de novo inegociável. Dá uma olhada nos ouro comum. Tem alguns bem caros, tá? Vou dar uma olhada depois, Anderson. E aí o Gonalons e o Adararabio são inegociáveis. Vamos fazer o seguinte. A gente termina esses packs amanhã rodando esses caras no... Player Pick 78+, que vai vir, tá? Então... Isso aqui tudo vendeu. O Campos, esses 8.3, troca de posição. E aí o nosso caixa tá em 592 mil moedas após seis rodagens do DMA de Liga. Obrigado pelo carinho de todos em mais um episódio do Rumo à Glória. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E aí o nosso caixa tá em 592 mil moedas após seis rodagens do DMA. Isso aqui é o teu absenso. E aí o meu cão tá em 592 mil moedas e焦eltas. E aí o meu cão tá em 592 mil moedas. E aí o meu cão tá em 592 mil moedas após seis rodagens vanas três rodagens do Timópolis. Legenda por Sônia Ruberti